RECORDES DE PÚBLICO E DE ANIMAÇÃO Foi assim que o baile do Havaí fechou com chave de ouro as tradicionais prévias carnavalescas e arte clube de Terezina. Pela primeira vez na história do clube, a prévia aconteceu na sexta-feira, dia 1º. Foi a vez da estampa floral tomar conta dos salões do clube. Os colares coloridos ajudaram a compor o traje do típico havaiano, que foi animado por grandes atrações. Tiaguinho e Wanda abriu a noite com um repertório eclético e uma batida inconfundível do Axé Music. Direto de Fortaleza, Entre Amigos tocou os melhores sucessos do sertanejo universitário. Eu acho que a música hoje está muito envolvida. O forró, o Axé e o sertanejo, no nosso caso, o repertório quase sempre a gente tem que se diferenciar no seu próprio estilo musical. Mas as músicas, quando estão bombando, por exemplo, o próprio Naldo que está tocando aqui no fundo, como ele já falou, se a gente toca, então o forró está tocando, o Axé está tocando. Então, assim, a música em si, quando ela anima, ela pode vir do sertanejo, pode vir do forró. Então, essa mistura é sempre bacana, porque fica até diferenciando, né, essas festas vão sendo mudadas. Aproveitando essa mudança do próprio baile, a mudança, assim, de estilos musicais também fica muito bacana. Xeneném elétrico e a bateria da escola de samba Zirigitum também movimentaram a noite dos havaianos. A tenda eletrônica foi um show à parte em todas as prévias do iate, com um set-list inconfundível. O iate inovou uma parceria com o Felipe Fonseca e também, lógico, com a rapaziada aqui do iate, a Calô. Essa história de misturar um pouquinho de música eletrônica com o carnaval funciona, porque não é só aqui, no Brasil inteiro rola. E aqui a gente agregou, na verdade, já é o terceiro ano que rola essa parceria, tanto do espaço eletrônico quanto da turma da Calô. Ou seja, a gente faz esse lance bem legal, que a turma também curte muito a música eletrônica. A música eletrônica é pra cima, é alegre. E a gente mistura essa alegria carnaval, música alegre, com música eletrônica, música alegre, e tudo fica lindo. As prévias do iate e clubes de Teresina encerraram nessa sexta-feira, com salvos achando positivo. Nesses salões, passaram mais de 3 mil fulhões, superando as expectativas de público em todos os bailes. A música eletrônica é pra cima, mas de 3 mil fulhões.